E aí, povo lindo desse YouTube, temos hoje a parte 2 de produtos incríveis que eu achei na Shopee, mas não sabemos se realmente são incríveis, porque a gente não testou, não é verdade? Vou começar, gente, já pegando essa paleta aqui, só pra mostrar mesmo, que eu nem sei se eu vou começar pelo olho. Ó, é daquela marca, Mavic, ó, vem nessa caixa. Isso daqui é pra ser um livro. Tá, deixa eu abrir, né? Lacrado. Bom, experiência de abrir juntas. Olha, é um caderninho. Não é livro, é louco, é um caderno. Olha que fofo. Olha, tem páginas. Como assim? Que fofo, tem várias páginas antes. Olha, que bonitinho. Deixa eu ver do que se trata. Holiday Notes. Fala das férias dessa menininha aqui. Nesse dia ela estava feliz. Ah, tá, você pode fazer suas notas aqui, legal. E vamos finalmente chegar à paleta. E é essa daqui. Olha, um, dois, três aqui, ó. Só como espaço só, porque não tem produto. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis produtos. E, ó, isso aqui eu acredito que seja uma sombra mesmo, né? Uma sombra mate, outra sombra meio cintilante, assim. Outra mate. E essas são bem cintilantes. Três tons cintilantes. Deixa eu passar a primeira mão nessas. Que são mais macias. Não achei nada muito assim. Meu Deus. A gente que é brasileira tá acostumado com umas coisas bem pá, né? E os asiáticos gostam de uma maquiagem um pouco mais básica. Vamos até tentar fazer uma maquiagem básica. E são os tons que eles costumam usar bastante, se você for ver, né? Esses tons, assim, mais laranja, marrom. O laranja eu achei bonito. Achei pigmentado até. Bem fraquinho, gente. Muito fraquinho. Bem, bem pozudo. Poxa, é aquela coisa. Essa mafi que ela investe muito em embalagem. A qualidade não é das melhores. Mas achei fofa. Certo? Reparei minha pele aqui, gente. Porque eu quis fazer com a pele feita. Deixa eu lembrar vocês. Lembrar. Como se eu tivesse falado já, né? Tu é louca. Que de sombra eu também comprei esse aqui, ó. Da Bean Anna Moon Maiden. Ó, é um quarteto de sombra com brilho. Ó, esse brilho aqui tem cara de ser super grosso, hein? Dito e feito, bichinho, ó. Parece areia. Grosso demais. Tem um outro aqui, que também é grosso igual, que é o mais rosado. E tem esses dois aqui. São bem cintilantes. É tudo muito fraco. Vocês já... Como a gente testa produtos que vêm da China há bastante tempo, maquiagens em específico, vocês comentam direto nos vídeos dizendo que é porque as asiáticas... Eu falei isso no começo do vídeo, né? Porque as asiáticas, elas gostam de uma coisa mais clarinha e tudo mais. Elas gostam de um negócio mais, assim, sombreado. Devolver a sombra do olho, sabe? Nada do que a gente faz essas maquiagens super elaboradas. Você vê que é um marrom. Um marrom mais neutrinho mesmo. Tipo, uma... Dá uma sombra real. Ó, gente. Eu achei que essa sombra esfuma super bem. Vou com esse mesmo pincel que eu peguei, que tá vendo que ele tem uma pontinha mais durinha? Vou pegar esse laranjinha e vou colocar bem abaixo desse marrom. Só pra meio que misturar aqui, fazer um degradêzinho entre o marrom e o laranja. Vocês vão entender. Trazer vocês até mais pra perto. E vou subir um pouco essa luz, peraí. Pronto, agora tá um pouco mais clarinho. Com o dedo, eu vou pegar isso aqui. Com o dedo, eu vou pegar isso aqui. Esse dourado. E bem fraquinho. Ai, que lindo. É aquela coisa que elas gostam de colocar por cima da sombra, sabe? Por cima da... Só do corretivo que eu passei aqui, fica ótimo. Olha como ele pigmenta bem. O centro, ó, tá bem iluminado. E por cima da sombra também funciona muito bonito. Ele não apaga a sombra. Ele vai por cima dela e ilumina. Dá só o shimmerzinho. Quero fazer um negócio aqui com essa sombra cintilante. Eu vou passar um fixador aqui no pincel. Vamos dar uma molhada nele. Gente, uma coisa mais linda isso aqui. Esse cadernilson. Ó. E ela é grossa, tá vendo? Dá pra você ver o estilo da sombra porque ela sai parece que em pedaços. Ela não é igual a sombra cintilante que a gente tá acostumado aqui. E ela pega bem mais. Mas apesar de eu ter achado no início que ela era super fraquinha, eu achei que funcionou muito, muito bem. Olha isso. Que brilho lindo. E esse degradê do marrom com laranja também ficou muito bom. Tá vendo? Nossa, sombra aqui. Gente, R$29,99. Muito baratinha. Não são cores estupendas, né? Você tem aqui um, dois, três, quatro, seis cores de sombra. Mas você tá comprando também toda uma embalagem fofa, que tem uma historinha. Aquela coisa assim, sabe? Meio colecionável. Quem que tem uma paleta de sombra que é um caderno? Fala sério. Não é fofo demais? E são cores que você consegue fazer. Ah, quero uma make laranjuda, bem colorida. Ou eu quero hoje uma coisa super básica. Ou eu quero só um brilho. Dá pra você ter. São cores mais neutras. São cores mais neutras. Mas eu gostei muito. Pelo preço, achei que valeu muito a pena. Me surpreendi com a qualidade da sombra. Dessa vez a Mafia que acertou. Tem que dar aqui no braço, torcer por você, Mafia. E aí, agora o que a gente vai fazer no outro olho? Vamos fazer outra coisa, que a gente tem outra paleta pra testar. Eu vou usar o laranja mesmo, porque de cor, de cor mesmo, é só marrom e laranja, né? Isso tudo muito clarinho. Vou tacar o laranjão aqui no olho. Gente, uma coisa que eu gostei dessa paleta aqui de caderno. Olha o tanto de sombra que vem no pincel. Ai, que delícia. Nossa, esse é o laranja páprica, total. É uma boa definição. Igualzinho, gente. Parece que eu passei um páprica no olho. Olha como pigmenta bem. Não, me surpreendi. Eu falando lá das coisas fraquinhas. Porque quando a gente passou essa sombra na mão, ela tava tão fraquinha. Agora no olho, o bichinho tá surpreendendo. Eu tô chocada. E agora, meninas, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cintilante mais pro meio. Vamos ver como que ele vai funcionar aqui. Gruda bem. Ele tem um fundo rosinha muito fofo. Só que, eu vou falar pra vocês. Eu odeio glitter de olho tão grosso assim. Parece que pegou glitter escolar, aquele de botinho transparente. Misturou com fixador, que pode ser usado nos olhos. E é isso. Pra tirar isso aqui depois, meu amor, você esfola seu olho. Porque isso aqui arde tudo. E eu tenho a região dos olhos bem sensíveis. Então, não precisa ficar esfregando. Mas tem que falar que o brilho... Ó, tô passando branco por cima agora, tá? O brilho desse branco aqui é lindo, hein? Puts, que coisa bonita. Claro que eu não gostei do fato dele ser grosso. Grosseiro, é uma coisa bem carnavalesca. É um pouco diferente do que eu tenho, assim. Parece que tá brilhando colorido, sabe? Deixa eu tirar aqui, que eu até me borrei aqui embaixo. Gente, pelo amor de Deus. Eu fiz outro olho aqui. Vocês perceberam, né? Que eu botei o laranja e tal. Tô parecendo o panda vermelho de red. Calma. Mas, então, eu tava vendo o valor que foi cobrado disso aqui. R$62,00. Que isso? Não, isso porque tava custando R$104,00. Aqui, tá dizendo no site. R$62,00. Eu achei que a sombra não corresponde ao que a foto entrega. Porque olha a pigmentação disso aqui na foto, gente. Tá vendo? Caraca, não vale, não vale. Claro que o glitter é muito bonito. O glitter, ele tem um brilho colorido que eu achei maravilhoso. Mas, por R$62,00, não vale mesmo. Terrível. Olha como esse aqui é fraquinho. Na foto, tá muito mais pigmentado. Não é feio, não é feio. Mas, por R$62,00, não vale, não vale. Infelizmente, não vale. Eu fui ousada. Vocês lembram desse iluminador? Que a gente testou? Pois bem, eu comprei dois, gente. Eu comprei duas cores. Eu comprei nesse tom aqui, ó. Rosa. O que é isso, gente? Tem um negócio solto aqui dentro. Realmente, tem algo solto. Mas, olha que doido. Esse primeiro é a embalagem assim, certo? Parece que é a mesma coisa. Mas, ó. Ele abre assim, ó. Inteiro. Já esse, abre só a parte dourada. Eu achei muito mais bonito. Mas, não tem padrão, né? Ó. Eu achei esse aqui mais legal. Gente, o sorteio foi... É aqui. É aleatório o negócio que eles fazem. Ó, ele vem com espelhão também. Espelho muito bom, por sinal. Aquele espelho de qualidade. E vamos ver se esse daqui eu vou me surpreender. Ou vou... Ó, esse aqui é mais macio. Ou tava bem mais duro. Ó. Um tom é mais rosado e o outro tom é mais... Ai, que lindo. É mais roxado. Esse daqui realmente é mais fininho, hein? Vou pegar o tom que é mais roxinho. Aqui no Smile. Não, mas esse aqui eu achei bem mais bonito. Bem mais fininho. É realmente aleatório, gente. Eles não tem padrão pra fazer os produtos. Agora eu vou passar o rosa mais claro aqui. O rosa mais claro, ele tem um fundo meio dourado. Esse aqui já dá mais pra você usar no dia a dia. Já o roxo, uma baladinha, um evento. Se combinar com uma make rosa, com seu blush, misturar com blush. Não, eu gostei mais desse, gente. Hum! Hum! Yeah! O que vocês acharam desse daqui? Apesar de me deixar uns pontinhos de brilho, ele tem uma textura diferente do dourado. O dourado, ele realmente é grosso. Esse daqui é muito gostosinho. Mais macio, mais fininho. Esse daqui foi o rosa claro que eu passei. E aqui foi tipo esse roxinho. Dá pra ver a diferença, né? No tom. Amei. Agora, gente, eu tô com vontade de abrir. Ah! Ué! Pra descobrir o que é isso. E quando fecha, ele para, olha. Ele não faz barulho. Que agonia! Minha curiosidade vai me matar desse jeito. Eu amei esse aqui, gente. Então, ó. Quem assistiu o outro vídeo da Shopee, viu que eu testei esse e eu não gostei porque eu achei ele muito grosso. Então, se você estiver vendo esse vídeo e falar, nossa, a Gabi aprovou o iluminador da Mafique. Só que eu não quero o rosa. Eu quero o amarelo. E aí, se você não gostar da amarela, é porque você não assistiu o outro vídeo, tá? Porque eu não gostei desse aqui. Eu gostei desse aqui, exclusivamente dessa cor. Achei. Tchou! Eu peguei um batom também da Mafique. Caramba, você comprou essa marca. Por quê? Eles fazem as embalagens mais doidas que tem. Começando com essa caixinha, que é muito fofa, né? Mas, gente, olha essa embalagem. Primeiro, que ela é toda fosca. Ela vem com um espelho aqui, ó. Você tá passando batom? Você tem seu espelhinho aqui, ó. Que vem um desenho ainda. Deixa eu tirar aqui essa película. Muito bem feito. Ó. Ah, é batom líquido. Eu tinha esquecido. Eu tava achando que era batom em bala. Peguei esse vermelhão bem queimado. Vamos ver. O aplicador é daquele flatzinho, ó. Igual o corretivo da Visela. Tá vendo? E vamos que vamos, né? Vamos no batom. Já amei a cor. Acertei na cor. Bem invernal. Autonal. Nossa. Muito macio. Chocada. A cor é estupenda. Até daqui... Ó. Deixa eu sujar o dente. Eu passei tudo pra dentro da boca. Gente, ele é um batom que ele não é mate. Ele é bem cremoso. Até porque tá tudo em outro idioma aqui. Eu não vou saber falar. Tá tudo em outro idioma. Não tem nada falando. Batom mate, batom sei lá o quê. É só uma fique... Bibibibobobob. Mas ele é bem hidratante. E eu achei ele muito macio. Muito bem inventado. A cor é maravilhosa. Olha esse vermelho. O que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que eu gastei 60 reais nisso aqui. Que eu não gostei. Gostei dessa paletinha aqui de caderninho. Achei ela muito fofa. Os cachorros dos vizinhos estão fazendo a festa. Esse batom, gente, é a coisa mais fofa. Dá pra você ver exatamente a sua boca. Muito fofinho. Arrasou. E o iluminador também. Assim, fica meio encafifada, né? Porque eles não tem muito padrão pra fazer. Mas o rosa eu gostei. Então, digamos que esse vídeo a gente se segue melhor do que o último vídeo da Shopee. Certo? Se vocês quiserem ver os outros produtos que eu testei da Shopee de maquiagem. Clica aqui, ó.